As pessoas que vivem na comunidade terapêutica Valente de Davi, aqui em Cuiabá, realizaram hoje um protesto em frente da Prefeitura contra uma ordem de despejo determinada pelo Ministério Público Estadual. O repórter Francesco Ligomes acompanhou a manifestação e traz mais detalhes. Confira, vai. O manifesto contou com a participação de cerca de 100 moradores da comunidade terapêutica Valente de Davi, aqui em Cuiabá. Nós estamos neste momento na Praça Alencaço, em frente à Prefeitura. Nós podemos observar um certo policiamento que está sendo realizado. E aqui temos alguns dos manifestantes que vão trazer mais informações. Qual o motivo de tamanha revolta? Qual o motivo, então, deste manifesto? Nossa reivindicação hoje é que querem tirar nós de lá, querem colocar nós em lugar que a gente não conhece. E a gente não quer sair de lá, entendeu? A gente quer continuar com a pastora Fátima, a nossa mãe, querem mandar nós para a mão de outra pessoa. Nós estamos muito revoltados e estamos aqui para reivindicar isso, entendeu? Falaram que se nós não sair do nosso lugarzinho, se nós não sair de lá para ir para esse lugar, ou nós sair de lá, nós vai para a rua. Ao contrário, vão entrar lá, vão derrubar nosso barraco. Então, queremos justiça. Ele não dá recurso para nós e quer cobrar as coisas da minha mãe. Há muitos anos atrás, ele assinou um papel, entendeu? Falando que ia ajudar, colocou nós naquele lugar, falando que ia pagar o aluguel, não paga o aluguel, não vai lá ver nós e quer tirar nós de lá. Então, nós estamos reivindicando que nós não queríamos sair de lá e nós não queremos continuar com a nossa mãe, que se chama pastora Fátima. Vocês esperam, então, uma resposta agora por parte do prefeito Emanuel Pinheiro, que ele se manifeste para vocês, pois a reivindicação é justa, é isso? Sim, infelizmente, Emanuel falou que ia nos ajudar no ano 2019 com o termo de fomento, porém, não cumpriu. E aí, nesse momento, estou aqui com um plano de ação de realocação, porque ele não cumpriu com os valores do aluguel. E aí, o doutor Bruno de Oliveira Marques, que é um juiz que eu gostaria muito de chamar a atenção, nesse momento, doutor, esse pessoal que está aqui tem muito mais lá na casa. Mas eu gostaria, primeiramente, que o senhor conhecesse a valência de Davi para o senhor fazer uma coisa dessa aqui, entendeu? Isso daqui é desumano, isso daqui não é justiça. A pastora Fátima, uma pessoa igual ela, não existe nesse mundo. É uma pessoa que abriga mais de 380 moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Pessoa que faça esse trabalho, nem a prefeitura de Cuiabá faz. Em vez de eles ajudarem, né, o nosso doutor Bruno de Oliveira Marques, juntamente com o nosso prefeito Emanuel Pinheiro, ajudarem, fazem uma coisa dessa aqui, ó. Isso daqui aconteceu por quê? Porque Emanuel não cumpriu com seus deveres. Falou e não fez. E a prefeitura, por meio da assessoria de imprensa, emitiu uma nota que diz que o município, em seguimento ao plano de ação, disponibilizará a oferta de recolhimento aos residentes na comunidade. No total, o novo espaço que funcionará na região do CPA terá um total de 150 vagas. O quantitativo é suficiente para o recolhimento, em razão do levantamento realizado no local, onde constatou-se a presença máxima de 135 ocupantes. As imagens são de Benedito Costa, no politécnico de Elton Júnior, Francesco Ligomes, para o Cidade Alerta MT.